E portanto menos rotinado na função, o Isla é um lateral direito de rei para o Dinesa, depois esteve na Juventus, esteve em França, também no Marseille, ataca o Chile, onde Montesinos, bem no corte de Martínez, aqui o Montesinos a tentar encontrar espaço para o cruzamento, sai mal. História do Chile, faz aqui o jogo 145, excelente o passo de Alexis, as principais figuras da equipa, todas elas já estão na parte final da carreira, na beliza o Claudio Bravo, tem 38, o Alexis, duas seguidas, com estes tais nomes a que fazia referência. Foi sempre um período de seca, e vai ser difícil lá o Chile. Falta a favor, Montesinos, alegante do futebol europeu, porque o mais normal é sair para um clube de menor dimensão, atenção aqui aos... Tem dificuldade em termos de espaço, e não acelera. O cruzamento do Montesinos, e quase o gol. O que aconteceu está pouco, vai-se pôndo a jeito, porque até agora não resolveu. O cruzamento tirado. Montesinos, corte a surgir por Talhafico. No caso do Equador, nos últimos anos tem crescido muito, e vê-se por esta fase de qualificação que estão a fazer, o próprio Peru, etc. Talhafico. Mais uma entrada dura. E mais um amarelo, para... Faltas, muita agressividade. Vai apenas ao homem. Com muita vontade, e até mexeu um bocadinho com o jogo. Historicamente, o saldo é largamente favorável. Conta-se, não sou ali muito pressionado. Tem ainda quatro jogos por realizar. Para já está no quarto lugar. Mas eu recordo que esta sexta-feira há também o duelo entre Colômbia e Peru.